O que você mudaria para melhorar o trânsito? Está tudo errado, os motoristas não enxergam mais a gente. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Ai, que vergonha, estou fora da faixa. Você não vai passar isso não, né? O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude.